Amores, vamos para mais uma aulinha? E na aulinha de hoje nós vamos revisar os números que nós já aprendemos Isso mesmo, do número 1 ao número 10 Que nós já conhecemos cada número, já fizemos com os dedinhos Hoje nós vamos revisá-los, tá bom? Mas a Pró vai cantar uma musiquinha contendo todos os números que nós já aprendemos E vocês aí em casa vai fazer junto com a Pró Vamos lá? Esses são os números que vamos aprender Vamos estudar com maior prazer Esses são os números que vamos aprender 1, 2, 3, vamos contar outra vez Esses são os números que vamos aprender Vamos estudar com maior prazer Esses são os números que vamos aprender 4, 5, 6, vamos contar outra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos contar outra vez Vamos estudar com maior prazer Esses são os números que vamos aprender 7, 8, 9, vamos contar outra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos contar outra vez 7, 8, 9, vamos contar outra vez 8, 9, vamos contar outra vez Beijo.